Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Prophecy of Painur. Galera, este mapa não tá muito legal. Já dei uma volta aqui, vim aqui pro lado, pra ver se consigo um campo decente pra poder atirar neles, né? Mas não tá fácil pra ninguém. Ficar mais ou menos perto ali e vamos separar os grupos, né? Já começaram a atirar. Boa! O inimigo tá lá em cima, né? Na zoeira total. Olha um cara lá com um halberd. Um halberd, uma lança, sei lá, alguma coisa assim. Esse cara aqui pode ser o catalista da treta. Não consegui matar ele. E você que tá com um porrete na mão? Ou do porrete? Aê! Vão vim agora? Vão, vão, ou se vão. Boa! Para de defender o amigo! Ih, rapaz, tá vindo! Um monte de cavaleiro! Ahn... Juntem vocês. Cavalharia. Spread out. Fica bem separado. E... Monta nos cavalos. Cês tão doidos? Saem dos cavalos? Tá, tem um cara aqui. Eu não posso errar porque senão acerta os amigos. Hum! Acertei um amigo. Tá batendo um escudo ali. Bom, eles tão lutando ali. Vamos deixar eles ali, se matando. Ih, Cavalharia. Vai pra cima. Ei, Vesguerice. Boa! Pronto. Acabou a Chiforínfula. Os caras... É... Vai, vai pra cima. Vai. Tinha que eles em formação e iam aguentar bem ali, mas... Não aguentaram nada, não. Ah, a bela de uma porcaria. Vai, pega esse. Pega aqui. Ó o Silver Mist. Deixa eles ficarem atirando não, porque eles são bem chatos. Que martelada na cara. Beleza. Um pouquinho de dano. Vão virar ali. Ahn... Arqueiros. Junta mais um pouco. Eu quero que vocês subam ali, não dá não? Tentar meio que pegar de lado. Eu acho que se eles conseguirem vai ser um flanco bem chato para os inimigos. Ó, estão vindo aqui. Pega esse Silver Mist. Ahn... Caiu. Não. Ahn... Que delícia, cara. É um massacre completo. As tropas se juntando aqui nessa montanhinha, descendo dela. Pior que tá ao contrário, né? Pra eles... Lembra aquele morrinho que tava dando vontade pra gente na outra batalha? No episódio passado? Então... Dessa vez eles tem um morrinho. Nós temos um negócio bem ruim, né? Que a gente tem que subir ali. Agora até tá um pouco melhor. Mas antes eles estão dando vantagem, tirando a gente e se aproximando lá naquela depressão enorme. Outra coisa que a gente tá, ó... Do lado do respawn deles, né? Então... Morre, vem, morre, vem, morre, vem. A gente morre. Aí até chegar os reforços... Provavelmente já acabou, tá acabando a batalha. Então... É vantagem pra eles. Mas mesmo assim eu acho que eles já estão chegando, ó... No fundo do poço. Tá morrendo bastante, né? Tem muito arqueiro agora em corpo a corpo. Os arqueiros, né? Não são feitos pra isso. Então... Acho que tá dando... Tá dando bom agora. Infelizmente nossos arqueiros agora acabaram de entrar no corpo a corpo também, né? Por falta... De tudo. O que que é esse cara aqui? Isso aí é o... É o da serpente? Ou... É o banner de alguém? Não, acho que o cara da serpente é toda. Duas pessoas ali com a mesma cara. Beleza, ó... Chegou... Os cavaleiros, né? Sempre chegam na frente. Já dão um reforcinho aí pra ajudar a galera que tá sentindo dificuldade. Inclusive tem uns caras lá aí na frente, ó... Matando a camponesada. Deixa eu ver... 450? Ih, rapaz... É... O bicho pegou pra vocês. Não queria dizer não. Mas eu acho que a coisa tá suja aí pra vocês. Yeah! Vencemos a batalha. Ok. Nove mortos aí. Sério? Tá ordenando o ataque. Ok. É... Count Carolus. Hum... Você é zero. Tá, você é meu prisioneiro. Ivanus, você já gosta mais de mim, né? Então você tá livre. Você também é meu prisioneiro. Ó... Você tá livre. Você tá livre. Você é meu prisioneiro. Beleza. Duke Adrian. Fugiu. E a gente pode pegar uma galera pra preencher, né? Nem vi quanto que eu ganhei ali embaixo. Deixa eu ver. Sarleons, ó... Tem uns Sarleonzinhos aí decentes. Pegar eles. Ravenstern e... Misty Mountains, né? Caramba. Vamos pegar esse aqui que é neutro? Eu acho que no final das contas eu vou ter que pegar praticamente todo mundo. É, peguei todo mundo. Vamos ver que dropou. Umas tranqueiras aí já. Ó... Já tá abaixo de 500. Beleza. Abandona aí os negócios. Ganhei uma relação com a galera. E ó... Zoou todo mundo. Na Highcliffe no Castle não tem ninguém aí de Lorde. Então eu teria que dar pra alguém, cara. Tô tentado. Tô bem, 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 bem tentado. Por exemplo, a Alyssa. Bom, vamos deixar eles, né? Se recuperarem. Mas eu acho que ela não tem muita função, não. Tá voltando pra Almeira Castle, tá? Eu poderia pegar alguma coisa. Até poderia. Até porque os inimigos estão aí dando sopa. Deixa eu pegar, sei lá, aqueles lados também, né? Tem bastante castelo, bastante coisa lá no norte que nós poderíamos pegar. Mas, no geral, eu tô pensando mesmo em abandonar esse negócio. Vamos lá. Cadê vocês? Né? Todo mundo aí tá voltando no Sigismund. E... Deixa eu ver. 73. Podia falar pra eles treinarem, né? Tropas pendorianas. Não sei se vale a pena. Hum... Bom... Acaba a campanha militar aí. Deixa eles voltarem pra casa. Deixa eles treinarem mais tropa, né? Não vamos... Torrar eles, né? Até o osso. Deixa o recrutamento aí voltar a funcionar. Vamos dar umas voltas. Marleon. Opa! Eretic Army. Caramba, isso aí é... É câncer. Lady Bold está... Nossa, ela veio lá de baixo. E tá correndo atrás dos Brigandes, né? Deixa ela. Inclusive, eu podia até ajudar. Falar, ó... Bom... Já pegou uns ali. Brigando de campo. Tô quase indo lá destruir esse negócio. Apesar de que... Esses brigandinhos aqui não são uma grande ameaça pra mim. E eles podem servir de prisioneiros, né? Pros lords meus que passam na região. Talvez eu deixe eles aí. Eu também tenho que tomar cuidado com esses... Né? Esses... Esses ataques herege. Ou sabe sei lá o que. Esses exércitos aí. Porque... Eles atacam castelos. Às vezes. Bem de vez em quando. Mas eles atacam. Vamos lá. Ah... Marketplace. Vende aí as tranqueiras. Mas aqui tá... Um pouco velho. Mas... Tá comestível ainda. Vamos lá. Salsichas. Queijos. E tudo mais. Nada a ver. Castelo. E aí fião. Você... Já tá recrutando gente, né? Faz aí o bagagem não sei o que. Ok. Eu queria ver. Equipamento das waifu montadas. Bom. As waifus montadas. Elas já estão com o melhor equipamento que eu posso comprar. Agora as waifus normais. Elas não tem habilidade, né? Técnica com arco. Então eu tô pensando seriamente em fazer crossbow com ela, né? 92 de dano. É uma pancada significativa. O problema é que elas vão ficar querendo atirar no meio do combate. Hum... Esse é o problema, né? Ela ficaria na infantaria só se ela virasse arqueira, mas... Ah... Eu não sei se... É lagrante essas coisas, né? Deixa eu ver equipamentos. Ahn... Transferir tropas pros negócios e tal. Não, não... Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver. Cadê Gerson? Ó... Pender Recruit 188. Né? Pode ter aí vários e vários recrutos. Pender Knights. A gente pode fazer já 260 e poucos ali. É, pessoal. A gente tem que torrar um pouco mais desses soldados aí. Eu não preciso mais ficar recrutando em lugar nenhum. Empire Gladiator. Legionário. Legionário é um cara legal. Vou upar esses caras aqui. E vou continuar usando 268. Poderia pegar mais alguma coisa, mas... Vamos com calma. Eu vou... Eu vou... Deixa eu ver. Manage Town. Você está fazendo ruas. Vai terminar em 30 dias. Beleza. Deixa aí. 30 dias. Quero ir lá pra Lária, que aí eu posso eleger um Marechal. E aí... A gente deixa eles fazendo uma brincadeira. Até porque... Não. Nosso inimigo... Já foi bem devastadinho, viu? O que eles querem? 6.300? Fazer o quê? É minha fonte de renda. Primária. Pelarejo. Conte Brenos. Está em Foxted. 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 Onde é que era? Aqui, ó. Ali em cima tem um cara. Cheio no meu saco. Kingdom de Robisterne e Bacchus Empire. Fizeram paz. Olha... Safados. É, pessoal. Tem que tomar um pouco de cuidado aí. Deixa eu ver aqui. Tem... Bardo. Eriks. Tem alguma... Chifurin falou aqui? Não. Aquele... Mapa. Que eu ganhei da outra vez, pessoal. Deixa eu ver. Ordis. Isso. Vendi os prisioneiros. Aquele mapa que eu ganhei aqui daquela vez é do esconderijo. Daquele lugar onde a gente já achou uma coalizinha. Mas, pelo que eu li... Só a primeira... Na primeira vez que você vai... Que é garantido de ter uma. Então, a segunda... Eu não lembro se tem uma chance de... De ter... Ou se... Não. Não tem chance nenhuma de ter nenhuma coalizinha. Depois eu posso até dar uma olhada nisso aí. Eu também gostaria... Deixa eu ver. Managed... Então... Está fazendo o que mesmo? Dois dias, né? Igreja. Tá. Hum... Garrison... Poderia até pegar alguma coisa, né? Sei lá. Parclays e tal. Bom. Não vou pegar nada. Eu acho que eu vou fazer, então, uma missãozinha de... Cadê? Maiden Warrior. Acabem... Man Hunter? Pode ser. E... Empire Legendary. Que eu já estava fazendo. Fazer uma missãozinha daquelas de... Da ordem, né? Acho que faz tempo que eu não faço. Vamos... Deixa eu só ver aqui. Cadê? War Room. Faz aí o bagage, não sei o que. Tá ótimo. Minha esposa. Minha esposa, esposa, esposa. Então... Affairs of the State. Quero tirar eu de Marshall. E eu gostaria de colocar de Marechal. Quem poderia ser? Rainy. Rainy, talvez. Disney... O Roland... O Roland já gosta bastante de mim. Da Lady Bodine. Ela está descendo lá embaixo. Hmm... Sigismund, que todo mundo queria dar terra para ele. Botar Edith. Edith vai ser o Marechal. Pessoal, né? Próximo aí. Parece que gostou. Que eu dei o negócio para ele de Marechal. Tá. High Cliff Castle. Eu teria que dar para alguém, né? E no mar também. Tem muita gente votando no Sigismund. Como que ele está? Um castelo. Agora ele vai ter dois? Eu... Não sei se é uma boa, né? Parece um desperdício. Um vilarejo eu até daria para ele. Deixa eu ver. Vou dar no mar para o Sigismund. Será que compensa? Cadê esse Sigismund ali? É, o pessoal até que curtiu. Nada mal. Beleza. That's it for now. O cara vai ter um lugarzinho extra para recrutar tropas e tudo mais. O Duertal tem que tomar cuidado com o Império, né? Agora que eles não estão em guerra com o Avistern. A gente ainda tem o Tratado de... Olha o Cassim passando aí. O Tratado de Paz. Lorde Caveira. Lei de Caveira. Ah, tá. Ela está fazendo um banquete. Hang of Castle. Tá, mas eu não tenho mais nada a ver com nada. Eu estou aqui extremamente de boa. Inclusive, aqueles mercenários, né? Do... Do Norte. Não sei para onde eles foram, não. Sumiram depois daquela batalha. Nunca mais apareceram. Espero que não estejam contando para pagar aqui. Ah... 5200. Cond. Beleza. Inclusive, eu estou trazendo os Lorde aqui. Não é uma boa ideia. Deixa eu deixar aqui o Wolven. Ah, Bacchus Empire. Uh, deixar boa. Então, eles não vão encher meu saco tão cedo. Snow Lion Brigade. Então, cara. Eu posso até usar vocês. Mas... Vocês são caros. E eu vou dar umas voltas loucas aí. Não preciso mais do seu serviço. Adeus. Vocês podem aí fazer o que quiserem. E eu vou deixar os Lords aqui, ó. O Rei e tudo mais. Deixa nesse negócio aqui. Inclusive, como que está? 31 Waifu. 17 Waifu montado. Está treinando. Continue treinando aí. Mais da nossa Ordem Cavaleira. Sarah Jocelyn. Então, me fale o que você fez aqui. Treinamento físico. Nada. Skills. Nada. Proficiency. Um pouco. Credo. Waifu. 1 e 2. Muito bom. Skills. 1 e 1. Riding e Iron Flash. Boa. Proficiency. É. Welcome back. Manda ele de novo. Porque ele tem algumas habilidades um pouco diferentes do meu amigo Alistair. E eu quero que, por sorte, ele consiga ensinar elas para as Waifus. Deixa eu ver. Isso. 4 semanas aí. Por favor, treine aí minhas Waifus. Para ver se elas sobem aquelas habilidades que eu estou querendo subir. Se não subir, beleza. Mas... A gente deixa ele fazendo isso aí. Olá, pessoal. Que que é isso? Ou. Espera aí. Um. E aí. Que que. O cara tá soltando uns javelins. Beleza. Anaconda Knight. Ah. O que? Um. Beleza. O que que tá acontecendo? Ahn... Isso foi uma grande luta, hein, Constable? Então, nós fomos tardios demais para salvar o grande Master. Os assassinos do Snake Cult mataram eles antes da gente poder fazer qualquer coisa. Terá lá o que a gente possa fazer agora, além de pegar vingança. Já que você é o cara mais velho da Ordem agora, agora é só a responsabilidade de liderar as forças contra o culto e fazer eles pagarem. Tá, como eles normalmente operam nas sombras, eu sugiro encontrar mais aí sobre a presença dele com os viajantes, os caras das tavernas. Olha só, pessoal, missão nova, eu acho que agora... Deixa eu ver, tem aqui a Bounty e tal, vamos fazer então. Ajuda só a Ordem. Campeão de Torneio. Não, não tem nenhum torneio rolando, beleza. E rivais, né? Então, deixa eu ver. Empire Immortals. Podemos bater nos Empire Immortals. Normalmente eles começam bem do nosso lado aqui, cadê? Aqui, ó. Patrulha Rival. Ataque! Desceu só um pouquinho, para falar a verdade. Posso até ordenar o ataque. Perdemos até alguns, mas... Empire Immortal e Immortal. Sucesso. Pega aqui uns itenzinhos. É, essa aqui é uma porcaria. Inclusive, mega de não sei o que. Fica aí. Beleza. Abandona aqui, ó. Então, essa parte a gente já fez. E agora seria só, né? Caçar aí uns Snake Hoots que estejam por aqui, ó. King Gregory, 20 mil. Beleza. Apesar que aquele outro duque valia quase tanto quanto você, hein? Mas, ok. Não vou reclamar não. 20k na mão, assim, de graça. Ah, tá tendo uma treta maligna. Uau, uau, uau. Caramba. Lady Bull, disse... Conseguiu escapar, pelo menos. Mas, foi pega numa treta maligna ali com o Snake Cult. É, pessoal. Aqueles carinhas lá de baixo... Estão bem suculentos para a minha quest. Mas, esses aqui estão atrapalhando um pouco a minha vida. Agora, aqueles, né? A gente passou ali. Snake Cult, blá, blá, blá. Riders. Vamos pegar eles. Ok. Sem mistério nenhum. Só passar por cima, praticamente. E deixar os cavaleiros aí do leão fazer o trabalho, né? O levantamento de piso pesado. Passar os itens. Steel Boats é bom. Inclusive, tem uns caras aí usando crossbow. Posso dar esse negócio para eles. Deixa eu ver. Já deu notes. Bounty. Seis mil e pouco. Já fechou, então. Vamos lá fazer as entregas. Inclusive, a... Tá, a igreja em Lária foi terminada. Boa. Deixa eu ver. Isso daqui é um Barcleanum. E aí, Barcleanum? Chega aí. Ah... Maria! Beleza, então. Tenho bounties para clamar. Peguei aqui uns carinhas de grátis. E... Matei os imortos também. Ganhei um pouco mais de honra e tal. Renon. Sucesso. Tem ainda do torneio? Não, não tem. Ok. Então, pessoal. Agora a gente tem que procurar informações sobre... Onde... Onde estaria o esconderijo do culto da serpente. Que seria bem interessante de pegar. Olha os dois. Dos... Ah... Tá. Ele está com um carinha perto, né? Então, acho que é por isso que eu não posso falar com ele. Ah... Nossa, esse cara está com um monte de gente. E aí, velho? Você também não vai com a minha cara. E eu não vou com a sua. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Ai, ai, ai. Arre, valiça, alissa, cara. O problema é que ela é bem chegada. Ela é bem, 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 bem chegada no Alistair. Eu tiro ela. O Alistair pode ficar potássico com alguém. Eu não lembro qual era o problema da sala. Eu também podia botar a sala de Lady ali do castelo. Sem problemas. Seria uma opção. Eu não tenho certeza se valeria a pena agora. Hum. Ou eu vou esperar. Talvez no episódio que vem eu decida se eu faço alguma coisa com ela ou o quê. Mas eu estou afim de colocar ela. Ela é minha diplomata oficial. Ela tem a maior persuasão do grupo. Isso aqui? Nada. Ela é a melhor diplomata do grupo, mas ela não para quieta. Inclusive, deixa eu ver. Inimigos zoaram o Fokestead. Deixa eu dar uma olhadinha rapidão. Sarah, você está contente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha? Ela odeia meus companions. Ela gosta da liderança. E está mais ou menos com o resto. Então, ela odeia os companions. Isso aqui é foda. Daqui a pouco, então, ela vai querer vazar de novo. Aí a gente vai ficar aí, sei lá, um mês sem ela procurando. E aí depois, aquela coisa. Perde, vai. Perde, vai. O que vocês estão fazendo? Vocês estão doidos? Não. Não se enfia nisso. Mano. Lorde Donovan já era. Esses exércitos aí estão meio trash. Eu acho que eu vou ter que... Vamos ter o torneio ali. Eu acho que eu vou ter que juntar meus lords para tentar dar um pau neles. Fininhas de Digit. Putz, cara. Se tivesse qualigênio, eu pegava um negócio da hora. Torvan. Vem de meus prisioneiros. E aí? Você sabe alguma coisa aí do Snake Cult? Não, né? Infelizmente, não sabe. Deixa eu ver. Armor de Crossbowmen. Fininhas. Juntar seu torneio. Posso ir para o caçado também. Acho que tem mais um baggage card para pegar. Recruta aqui dos vilarejos e pega aí o baggage card. Beleza? Bom, galera. Então, no próximo episódio a gente vê aí o que vai fazer. Talvez eu vá atrás de uma coliginha e talvez eu vá atrás de destruir esse exército que está atacando, né? E destruindo os meus lords da região. Acho que eu vou até fazer um auto-resolve e matar eles. Se perder tropa, tudo bem. Porque a gente tem tanta tropa. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí